Bom dia, vou apresentar para vocês essa loja aqui no bairro Santa Rosa, uma loja muito boa, uma loja grande, pé direito elevado, pé direito aqui alto, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da loja. Aí nós temos ali a frente, aqui nós temos o banheiro que é lavado, temos aqui uma pia, um ponto comercial muito bom, e é isso, se vocês gostaram, vem acessar nosso site, confira nossa galeria de fotos e a gente se visita.